Aproveite agora para anotar o nosso endereço na internet, automaistv.com.br Lá você pode conferir outras matérias e também sugerir o que gostaria de ver aqui no programa. Hoje nós atendemos o Ricardo Tomaz lá de Uberlândia, Minas Gerais. Olha, em tempos em que falamos tanto de baterias para os novos carros elétricos, ele tem uma curiosidade, ele quer saber se houve algum tipo de evolução em nossas tradicionais baterias, aquelas que alimentam o sistema elétrico dos nossos carros. Então nós vamos conferir. Todo motorista quer melhores tecnologias para o seu carro, seja para gerar mais conforto, segurança ou mesmo praticidade. E nesta questão, as baterias automotivas não poderiam ser deixadas de lado, afinal, elas têm a tarefa de oferecer muita energia para o sistema elétrico e desde o momento de dar a partida em seu carro. Responsáveis por transformar energia química em energia elétrica, as baterias são compostas por um conjunto de placas de chumbo e placas de dióxido de chumbo, ambas mergulhadas numa solução que mistura ácido sulfúrico e água. Dentro delas, o ácido sulfúrico lentamente corrói as placas de chumbo, processo que dá origem à eletricidade. Acompanhando a evolução automotiva, as baterias também ficaram bem mais modernas. Hoje em dia, os carros saem de fábrica com as baterias seladas, que não exigem manutenção. A diferença está no sistema de refrigeração na tampa, que condensa os vapores, impedindo que eles saiam da bateria. Outra tecnologia recém-chegada ao Brasil é a PowerFrame. Esta inovação representa uma das mais importantes evoluções de manufatura classe mundial, que resulta num produto melhor, alinhado com as boas práticas de mercado e sustentabilidade. Este sistema conta com grades mais resistentes à corrosão, o que prolonga a vida útil da bateria. Além disso, ela permite um melhor fluxo elétrico, devido ao seu desenho e também à melhor distribuição do material. Com a mesma tecnologia, você melhora o sistema, fechando a grade, onde você fixa a massa ativa de forma diferente. Então, a vida útil da bateria, você ganha uma sobrevida e diretamente você está ganhando lá na produção, na qualidade e diretamente também o sistema é mais confiável. Sem falar que as baterias de chumbo ácido trazem tecnologia mais barata e o processo de fabricação e reciclagem são bastante simples. contribuindo assim para uma boa relação de custo-benefício ao consumidor.